Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodMaz. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga num fim do dia difícil hoje, hein? Faz parte. Faz parte. Episódio de hoje, Natal Minhoto, de Ramalho Ortigão. José Duarte Ramalho Ortigão, escritor lusitano nascido no Porto em 1836 e falecido na linda capital Lisboa em 1915. Criado em uma quinta, cursou direito em Coimbra e foi diretor do Colégio da Lapa, no Porto. Entre seus alunos, um tal de Eça de Queiroz se destacou na literatura um pouquinho mais tarde. O Ramalho Ortigão escreveu para diversos periódicos portugueses, se destacou na chamada Geração de 70 e acabou se envolvendo na questão Coimbra. Quem não souber do que se trata a questão Coimbra, por favor, dá uma pesquisada nessa, que é uma das maiores tretas literárias da história. A coisa foi tão feia que ele chegou a travar um duelo de espadas com Antero de Quental. E, por falar em crime, ele é pioneiro do gênero romances policiais em Portugal. Olha aí a inspiração. Para além da literatura, foi monarquista até o fim da vida e se opôs fervorosamente à instauração da República Portuguesa. No Brasil, foi condecorado com a Ordem de Cristo e com a Imperial Ordem da Rosa. Este texto, de Ramalho Ortigão, é, na verdade, uma crônica jornalística, publicada em 1882. E inicia com É dia de Natal. Nesta crônica, Ramalho Ortigão vai nos dando aquele ambiente natalino. Para quem não sabe o que é minhoto, ele se refere a um Natal das pessoas que vivem no Minho. E ele fala dessa questão natalina e do comportamento das crianças diante do Natal. Ele inicia tratando de toda aquela reverência, de toda aquela festa, dos lugares abertos, dos cafés, dos restaurantes, tudo preparado para o Natal, tudo enfeitado. E, na sua escrita, ele vai trazendo lembranças da sua infância, da sua velha avó, das reuniões da família. Ele vai trazendo lembranças do presépio, do menino Jesus, de José e Maria ao lado, recebendo a visita dos três reis magos. E ele vai refletindo sobre tudo o que ele pensava quando ele era criança, das coisas que hoje, neste texto, ele diz sentir falta. E ele pensava, mas como crianças, a gente queria brincar, a gente aproveitava o momento, aproveitava que estavam todos em volta da lareira, aquela comida gostosa, a conversa que não acabava. Vou tomar a liberdade de ler dois trechos do texto de Ramalho Ortigão. Está em domínio público, portanto, estará na descrição deste episódio. E vale a pena. É um texto longo, muito bonito e que vale a pena. Trazendo aqui dois trechos para dar um gostinho desse texto lindíssimo. Em determinado momento, Ramalho Ortigão escreve Bom aconchego, belo agasalho. As fisionomias tomavam uma expressão de contentamento, de plenitude. Que diabo exigir mais seria pedir muito? Tudo o que há de mais profundo no coração do homem. O amor, a religião, a pátria, a família. Estava tudo aí, reunido numa doce paz. Não opulenta, mas risonhamente, remediada e satisfeita. Não é tudo? Não é. O primeiro dos convivas que tinha o sentimento dessa imperfeição era a velhinha sentada ao centro da mesa. Ela que, para nós, representava apenas a avó. Tinha sido também a filha. Tinha sido a irmã. Tinha sido a esposa. Tinha sido a mãe. No seu pobre coração, quantos lutos sobrepostos. Quantas saudades acumuladas. Por que isso? Enquanto os outros riam e conversavam alegremente, A mão dela, emagrecida e enrugada, Tremia de comoção ao tocar no copo. E dos seus olhos cansados, Despegavam-se, silenciosamente, Duas lágrimas, Que ela embebia no guardanapo Enquanto a sua boca procurava sorrir E titubear palavras de resignação, De conforto, de felicidade. Essas lágrimas eram como a evocação do espírito dos ausentes E do espírito dos mortos para aquele banquete. A festa era então interrompida por silêncios graves, Pensativos, Durante os quais, Cada um se recolhia em si mesmo E olhava um pouco ao passado E um pouco ao futuro. Dos que tinham sentado àquela mesa, Em idêntica noite, Quantos tinham partido para não voltarem mais? Quantas lacunas dentro dos últimos anos? Dentro de alguns anos mais? Quantas outras? E assim ele vai rememorando, Ele vai lembrando da sua condição de criança, Que não sentia isso, Que sentia apenas a alegria, Mas que agora, ao lembrar, Se identificava com a velha avó, Que sentia saudade, Que estava feliz por ser Natal, Por estar ali, Junto dos seus, Mas também se sentia triste, E trazia de volta a lembrança daqueles que não estavam. Ao finalizar, Ramalho Ortigão coloca o seguinte texto, Esta noite de alegria para as crianças, Será sempre de alguma saudade para os adultos, Assim teremos a esperança terna de sobreviver, Por algum tempo, Na lembrança dos que amamos, Uma boa vez ao menos, De ano a ano. Ramalho Ortigão, Nos ensina, A fazer um bom Natal, Com aqueles que amamos. Pega um livro, Relaxa o corpinho, E até amanhã. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br . Obrigado.